Às vezes choro ao nos ver assim Não posso desistir porque Deus é por mim Às vezes canto ao nos ver sorrir Afinal vivo aqui, sei que vou ser feliz Hoje eu acordei com mau pressentimento Logo eu vi que algo estava acontecendo São várias viaturas com sirenes ligadas Maior apavoramento invadirão a quebrada São vários cães de guarda farejando sangue Rescoltado pelos seus comandantes Que simplesmente chega, atira e mata E não dá nada porque são protegidos pela farda Enquanto o sol brilha e clareia o sangue na calçada Resultado assustador de uma violenta madrugada Ao sair de casa já ouvi a má notícia No chão um sangue seco e as nuvas da perícia O sol está quente, meu raciocínio lento A dor aliviada pelo sopro do vento No ar a fumaça de borracha queimada Fim de semana na periferia O álcool está em alta, várias pessoas reunidas Orando na igreja No barzinho da tia tem cunhaca e cerveja O moleque com a bola na rua brinca só E na esquina vários caras com o nariz no pó O perigo anda armado com o dedo no gatilho Porque o pior inimigo tem fardo e distintivo A polícia aborda e abusa do poder Inimigo do moleque quando ele crescer Crescer querendo ser bandido, sim Atirando e matando ele não tá nem aí Não se importa, não liga pra nada Diz que é o poderoso bandidão da quebrada Só que falar é fácil, difícil é fazer Escuta aí que malandragem é viver Malandro de verdade não entra em parada errada Malandro que é malandro tem respeito na quebrada Ele não fica por aí dando tiro Colocando a vida de inocentes em perigo Proteja sua casa, proteja sua família Porque tem mais um corpo estirado na esquina Às vezes choro ao nos ver assim Não posso desistir porque Deus é por mim Às vezes canto ao nos ver sorrir Afinal vivo aqui, sei que vou ser feliz Além do silêncio e pera na quebrada Quem fala demais leva tiro vai pra vala Escuta aí que eu tô falando sério Nessas horas é melhor ser mudo, surdo e cego Não abuse da sorte, não Não fique na esquina esperando a morte Dando touca ou marcando bobeira Podem querer te vestir um paletó de madeira O mundo de hoje está tão diferente Vejo a porrada de moleque com a maldade na mente Nem parece aquele tempo da escola Que a maior diversão era apenas jogar bola Hoje em dia é só treta na base da pistola Dinheiro, vagabundo e muita droga Então saio até 50 ainda há tempo Não quero ver seu corpo jogado no relento Com um tiro no meio das costas Deixando para trás muita revolta Revolta dos amigos, saudades da família Deixando uma criança triste e sua filha E aumentando ainda mais a estatística E aumentando ainda mais a estatística Às vezes choro ao nos ver assim Não posso desistir porque Deus é por mim Às vezes canto ao nos ver sorrir Afinal vivo aqui Sei que vou ser feliz Já me acostumei com o clima quente do cerrado Com ferro na cara, vagabundo, suar gelado É assim que sempre foi, mas não pode continuar Inevitavelmente mais uma briga lá no bar Hoje em dia tá foda, não tem racha e nem lazer Só tem presa caída agonizando pra viver Parece que a luz sumiu e deu lugar à sombra O dia foi tirado pra mais um acento de conta Estou sem meu calibre, mas eu tenho Deus do lado Por isso não devo, não temo, não ando brilado Continuo no rolê, vou encontrar meus chegados Aqui na minha quebrada o clima tá pesado Tá tenso, tá violento Tem que estar esperto, tem que estar atento Pra sobreviver nessa selva de concreto A boca maior engole a outra e depende do ferro Vários elementos querendo sua cabeça Rupinados até a alma, madrugada de sexta Aqui é só mais um bairro violento do Brasil A cada minuto é disparado vários tiros de fuzil A cada dez minutos alguém é sequestrado A cada hora mais de cem assassinatos Enquanto isso As vezes choro Ao nos ver assim Não posso desistir Porque Deus é por mim As vezes canto Ao nos ver sorrir Afinal vivo aqui Sei que vou ser feliz Afinal vivo aqui